É importante salientar também que as doações podem ser feitas também imperdíveis. A medula óssea, por exemplo, ela pode, na hora que você vai doar sangue, você pede para se cadastrar como doador de medula óssea. Então, no momento que se colhe o sangue, se tira 10 ml e se manda para um banco, que é um banco nacional, onde tem todos os doadores do Brasil cadastrados e esse banco, ele tenta identificar receptores que são semelhantes aos doadores. O transplante de rim, ele pode ser feito também com doador vivo. O transplante de sígado, ele pode também ser feito com doador vivo. Então, o indivíduo que está no interior, a pessoa que está no interior e que quer doar após uma suspeita de morte encefálica de um parente, ele pode, ele entra em contato com a direção do hospital, o hospital entra em contato com a central de transplante através do telefone 3356-6776 e a central orienta todos os passos para que seja feito e efetivado a doação.